Segundo lugar, o Bielo Russo, atrás apenas do ucraniano Igor Radivilov. Última competidora a passar pela trave, Gabriela Dragoy, da Romênia. Estou por uma entrada simples, um duplo giro firme, de ótimo valor. Um salto cortada, uma ligação mista, com o mortal para frente, saindo de uma perna. Um iber sem mão, fazendo uma ligação cobrada de flic-flac mortal layout, com as pernas afastadas, num ritmo bom, uma segurança. Um giro com a perna elevada. Uma sequência de danças, fitas, para cumprir a perrequisita. Nós recebemos, ah! Aí entra a sorte, né? Faz uma prova linda. Já menos um ponto pela queda. O elemento valeu porque colocou a primeira perna. Um mortal lateral acarpado. Reparação para a saída. Uma rondada dupla pirueta. Não é uma saída de grande dificuldade, é uma saída simples. C, mas... Que pena a queda. Ela provavelmente estaria entre as três gratificadas. Vamos com um pequeno problema no sinal, o sinal já reestabelecido. Lembrando que são imagens vindas de Cottbus na Alemanha. Esta é a Copa do Mundo de Ginásica Artística. Que você acompanha no Sport TV 2, sinal reestabelecido. Momentos da apresentação da girasta da Romênia, Gabriela Dragói. Teve aí uma pequena queda ao decorrer da sua apresentação. Quando a Romênia, esta etabliera turmação, na última reunião, não ganhou uma medalha. E eles precisam de novo, ou de novo, e 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 de novo. Comissão de arbitragem, ainda avaliando. Daqui a pouco a gente iremos a divulgação da nota final da Romênia. O ator Rodrigo Santoro e o lutador Vitor Belfort, são os convidados de Galvão Bueno do Bem Amigos, nesta segunda, nove da noite, no Sport TV. 12.800 acaba ficando na sexta posição, a Romênia.